De que forma o Jornal Progresso auxiliará no momento da leitura? Bom, aqui na escola nós temos o momento da leitura todas as semanas e o Jornal Progresso será mais um suporte, mais um ponto positivo, algo mais, para que os alunos possam ler, além de revistas, livros. Então o jornal ajudará na leitura.